Bralha de boné pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com um bandido de postura Na tenta só vai dar um E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Chama Passa de popop Eita, moreta Isso é morrido, tá com medo Eita, pega minha boca tá cheia de cuspe E o rio, oh Bralha de boné pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com um bandido de postura Na tenta só vai dar um E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar E eu relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar E eu relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar E eu relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá pegando fogo que eu preciso, amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossegue em cima do pau Sucessada, sucessada, sossegue em cima do... Joga tua boquinha aqui, busquitão Vem assim, ó E sucessada, sucessada, sossegue em cima do pau Sucessada Banda um pouquinho aí, mina, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é prejuízo, amor Mas encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossegue em cima do pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor 937, 7077, você fala que eu passei com voo por nada Tá no escritório com a bolachinha com a imitaque E um chazinho pra porra, ó Vem na cadeira pra esperar você, ó Chama, ó Isso é bondido, o caco preto O rei de o médio, é? Deixa de conversa, menino Chulo exemplo Eita, porra Saga do vento de saio Conhece a música mesmo Chama Ô Oi, vem piranha, vai fazendo a posição Vem jogando essa rabeta por cima do meu colchão Já tá tudo combinado num grupinho dos amigos Então se prepara que eu vou gravar um vídeo E eu vou gravar um vídeo Ontem é o MC, é? Faz a pose Vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose Vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose Vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose Faz a pose Vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando É? É o muscle É? É o teu lugar do vento Chama Oh Oi, vai piranha, vem fazendo a posição Vai jogando essa rabeta por cima do meu colchão Tá gravando essa palestra Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando 0839-9337-777 Só falar pro parceiro Bruno Pancato Eita, amoresta Eita, minha boca tá cheia de cusco aqui O chão mocega Isso é bondido, gato Eita, amoresta Vem assim ó Não fica sem graça Mas se tu quer foder, tem que vim acompanhar Porque minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto, não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca, na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda, é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas, ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida, eu sei o que você precisa Dois doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França Bebendo numa praia e do paz Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Com as doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França Bebendo numa praia e do paz Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Com as doses Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França Bebendo numa praia e do paz Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Nove treino de sete Setenta, sete e sete Tô falando pra você tudo pra casa Uma porra dessa Só quer ser empresário Aquele que chama vai Pega o guardão prega Na sandália aqui que tô Pô, manda a reencação Estamando a bandeira Vai Façando em corpo Eita moresta Isso é baldinho do rato preto Vem assim, ó Eu tô vidrado nessa novinha Ela é diferente Essa menina Ela é dama da noite Vai sentar pra gente Eu tô vidrado nessa novinha Ela é diferente Essa menina Ela é dama da noite Vai sentar pra gente Ela é dama da noite Dama da pelada Já pega um Já vai ser babelada Cheia de pôs Ela é mátio na marra Hoje ela é tudo Pra que ela não era Com bumbum ela joga tudo Com bumbum ela para E com bumbum ela pausa o tumor Com bumbum ela para Com bumbum ela joga tudo Com bumbum ela para E com bumbum ela pausa o tumor Com bumbum ela para Tem uma bolagem aqui no escritório Tem uns uns caba aqui Numa bolachinha creme crack com sal Tem um papézinho que eu venho aqui Ontem faz pra gente Porra, simbora Por causa de DJ Pega aqui bagunçando dentro do estúdio Aham, ó Eu tô vibrado nessa novinha É vibrado ou vidrado? Diferente Essa menina Ela é dama da noite Vai sentar pra gente Eu tô vidrado nessa novinha Ela é diferente Essa menina Ela é dama da noite Ela vai sentar pra gente E hoje ela é dama da noite Dama da pelada Já fez a unha Pra fazer pra pelada Cheia de pôs Ela mete uma mara Hoje ela é tudo Pra que ela não era Com bumbum ela joga tudo Com bumbum ela para E com bumbum ela pausa o tumor Com bumbum ela para Com bumbum ela joga tudo Com bumbum ela para E com bumbum ela pausa o tumor Com bumbum ela para E com bumbum ela para Com bumbum ela joga tudo Com bumbum ela para Com bumbum ela joga tudo E com bumbum ela para, e com bumbum ela balda todo mundo, e com bumbum ela para Pô, é o DJ Peppa, e cê é bonde do gato Chama, bota no sul pra correr, é isso aqui no estúdio, hein Puxa, é o mocega, hein Puxa, boy, do piseiro Em nome de distribuidor MD, família, meu parceiro Maestro Danilo, esse é moral Vambora, se prepara que cê achou, então vem, e hoje eu tô solteiro, então volta aqui neném Fica uma coração, esse baile tá uma uva, vai beber, fica louca, então vem jogando a vó Puxa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhoras da quintais jogando a bunda Puxa, mas tão bem louca sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai 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 To vai sentar, vai 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 Puxa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhoras da quintais jogando a bunda Uma tomei louca sem saber o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Uma hora se prepara que cê estou, então vem E hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Fica uma coração, esse baile tá uma rua Vai beber, fica louca, então vem jogando Nossa, que maneiro, esse baile tá uma rua Várias tiranhonas daqui, tá jogando a bunda Uma tomei louca sem saber o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile tá uma rua Várias tiranhonas daqui, tá jogando a bunda Uma tomei louca sem saber o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Dubai self da vai 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 Dubai self da vai 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 Dubai self da vai Evil self da vai sé...